Oi gente, vai estar falando um pouco do Chrome OS, que é um sistema operacional que tem a proposta parecida do Windows 10X Inclusive eu já fiz um vídeo do Windows 10X que está aqui em cima para você assistir Então se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal Me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela agora Aproveita e comenta quais vocês querem que eu trago nos próximos vídeos Se tu tiver a ver com tecnologia, beleza? Segue com o Vieto em 3, 2, 1... Começando a contar um pouco da história do Chrome OS Eu não vou contar a história toda porque a gente sabe que a história é meio grande, né? Mas ele foi lançado inicialmente lá em meados de 2010 Ou seja, é um sistema operacional que já tem um certo tempo de existência E esse que é o layout que está aparecendo na sua tela Esse que é o design do Chrome OS nessa época Era um design assim bem retro, bem um design estilo 2009-2010 Mas ainda bem que ele foi mudando durante o tempo E esse que é o design dele atualmente Sendo que já é um design muito mais limpo, muito mais leve É uma cara assim de um design mais leve Sendo que nessa época, em meados de 2010 Ele rodava apenas aplicativos via web Que é um assim meio que... Ele não baixava, você não baixava especificamente os aplicativos no armazenamento interno dele E sim, era uma espécie de navegador que funcionava tudo lá Sendo que, olha que curioso, as marcas foram começar a disponibilizar computadores com esse sistema operacional instalado E assim, coisa que na época ele rodava aplicativos via web E hoje você já consegue instalar aplicativos como se fosse um sistema operacional comum Como o Windows 10 ou Linux, por exemplo E nele, você não tem todos os aplicativos Os mesmos aplicativos do Windows 10 ou Linux, por exemplo Você tem os aplicativos meio que da versão do Android É meio que uma gambiarra que eles fizeram ali Porque os aplicativos que rodam no Chrome OS É meio que a versão dos aplicativos feita pelos tablets que vem com o Android Ou seja, os computadores que vem com o Chrome OS Vira basicamente um tablet gigante Sendo que muitos desses Chromebooks que são vendidos no mercado Vem até com a tela touchscreen Ou seja, fica basicamente um tablet gigante Eu falei que o Chrome OS tem a proposta basicamente bem parecida do Windows 10X É justamente nessa parte que eu vou falar agora Que é a questão dele funcionar perfeitamente em máquinas que não tem tanto desempenho assim Ou seja, as marcas conseguem disponibilizar computadores com uma configuração relativamente bem baixa Mas que funciona perfeitamente Lembrando que a proposta desse sistema operacional é mais para a questão de estudos e trabalho online Sendo que sim, você consegue baixar jogos nele Mas assim, é uma canseira Porque no caso, para você baixar jogos nele Você tem que adaptar o teclado do seu notebook, do seu Chromebook Aí vira uma maior canseira Você vai perder um certo tempo nisso aí Mas assim, caso você queira só usar esse notebook, esse Chromebook Para trabalho online Ele vai funcionar perfeitamente Porque ele conta com todos os aplicativos do pacote do Google nele Ou seja, tem YouTube, conta com Meet Então todos os aplicativos que você poderá usar em uma reunião Ou no seu trabalho Ele já vem instalado nele Então é algo muito legal E vamos combinar que é até barato Porque tem muitas opções no mercado de Chromebook Que são relativamente bem baratas E eu garanto para vocês que vão funcionar perfeitamente E agora vai estar aparecendo alguns videozinhos do Chrome OS Para vocês aí Para mostrar para vocês um pouco do funcionamento dele Como que é, como que funciona tudo Porque na minha opinião Basicamente eu achei bastante interessante a proposta dele E o jeito de funcionar dele Os aplicativos O sistema operacional no geral Mas o que vocês acharam desse sistema operacional de hoje? Deixa aqui nos comentários Porque na minha opinião eu gostei bastante dele Como eu falei anteriormente Gostei mais do que até o Windows 10X Só para vocês terem noção Mas já deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E me segue no Instagram Que vai estar aparecendo aqui na tela agora Aproveita e comenta quais as notas Que você quer que eu traga nos próximos dias Tudo que tiver a ver com tecnologia, beleza? Obrigado, falou e fui Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend